Já é civil, dá o papo tio, dá o papo Ih, tem um cara aqui na favela aqui, mano Aqui, 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 de roupinha vermelha aqui, mano Tá aqui tio, aqui, 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 aqui Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Ih, caralho, não, não, tá aqui em cima aqui, ó Sobe, sobe, correndo, rápido Tá, tá igual, dando igual civil aqui, ó Vem logo, vem logo, vem logo O cara não quer parar não, véi Rápido, caralho, sobe aqui nas escadas, porra Aonde, aonde? Porra, só tem uma subida arrombado, vem aqui logo Meu Deus, mano, subiu pelo redondo aí, mano O cara vai embora, tio Como tá o cara? Vai lá, bando Porra, como é que tá não, mano Ele tá voltando aí, tá verificando tudo aqui na favela, véi Tá de blusa vermelha Blusa vermelha, blusa vermelha Ele não tá me ouvindo não, fi Vai, vem logo, tio Se soubesse de seu, da, da, da Meu Deus, mano Posso meter o taser nele? Mete o taser, mete o taser já Chega metendo o taser, vai, vai, vai Só pra ele ouvir quem é, vai, vai Aê, aê, ó Boa, caralho Quem tem, ó Já interroga logo, já interroga logo, mano Qual foi, pai? É isso aí, pergunta quem é Quem é tu, pai? É americano, pô É americano? É americano Pode crer, véi Caralho Pensei que era civil, mano Me deu uma susto, mano Pô, é, tio Tem que ver, né Vou saber quem é quem, mano Hã? Por isso que o cara não tava entendendo Era americano, véi Deu um taser no cara, véi Por causa dela Começando mais o vídeo com vocês Já deixa aquele like Serve no canal Ativa o sininho Tá tomando um chutão na sua cabeça Vai, tiozão Vamo ver aqui Vamo ver aqui Tem gente querendo falar comigo aqui, mano Não sei onde que tá, não Trouxa Ó, tem uma moto aqui vazando gasolina, hein, mano Vai explodir essas porra tudo, hein Vai, 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 vai Essa moto aí é pra desmanchar Cuidado, tá vazando gasolina pra caralho Fala Poxa, é, viu Tá tendo caso aí, viu Não sei, porra Eu só moro aqui, tio Vê com os caras aí, mano Tem que tá tendo uma festa aqui Falei, falei, falei Pô, pode levar, mano Pode levar Caralho, levanta a mão, mano Pega logo Passa logo os setenta e nove milhões aí, véi Ah, que isso, mano Que isso, caralho Isso é mixaria, pô Dá pra desmanchar Pode crer, pode crer, pô É isso, mano Pô, o cara acabou de me... Me cobrar aí nove mil e novecentos Na mandioca, mano Nove mil? É, mano Mandioca cara, mano Que porra de mandioca é essa, velho Cara, os caras falarem pra porra no rádio, mano O cara me vendeu aí Pode crer, pode crer Tá querendo o que aí, fala aí Cheguei Então, mano É... Você lembra do cara que roubou lá, mano A loja Quando a gente tava no campo lá Que me falou Sei, sei Pois é Então, mano Eu tenho contato de um cara aí, mano Eu peguei os pertences tudinho dele, mano Eu não sei O cara sumiu, tá ligado? Tô ligado Ah, tô ligado aqui, Cauã, né? É, o cara sumiu Entendi Os caras não achou ele, não Mas conseguiu os pertences dele, entendeu? Conseguiu? Aham E tinha... Tinha o que aí, mano? Porque aí, porra Foi um prejuízo de uns duas milhas, velho Dá o papo, tio Então, eu não sei se vai chegar nisso, mano Tinha uma... Tinha uma evoke Uma saveira e um golf, mano E tem mais uma coisa também Nossa O que que ele tinha? Tem um barraco lá na... Lá na praia Na praia? Aham Hum... Interessante, porra Pode crer O palhaço era de lá, então É, tinha um barraco lá, mano Você chegou aí nessa casa ou só viu só? Não, não Não fui lá, não Ficou lá, não Pode crer, pode crer Mete o pé, porra É, carai Entendi O que que é esse trouxa, esquerana? Ele chegou lá e falou assim Eu quero arrumar um emprego Eu falei Vai na agente de emprego, porra Ele é a desumildade, não sei o que Esse maluco tá metendo louco aí O cara de chapéu ali? É, mano E por que que ele tá aqui ainda, aquela porra? Ele falou Como é que eu faço pra arrumar um trampo? Eu falei Mano, que não é agente de emprego, não Aí ele catou e falou Pra que essa desumildade, não sei o que E aí, aí, aí Desumildade Passa essa porra aí logo, mano Metendo louco E aí, como é que você está? Fala aí, fala aí Você foi sequestrada? Fui, fui Os caras de calça laranja Aí eu já não sei se é lá de baixo E você levou pra onde? Levou lá pro Nióbio Aí negociaram lá com os BCPAR Leu a fuga pra... Você lembra aquela ideia de fuga que eu dei uma vez? Que era pela água lá? Entendi Fizeram isso daí Aí não roubaram nada meu Mas eu não sei se é de lá Só tava com calça laranja Pode ser, né, pode ser Os caras da praia, da fuga pela água Faz todo sentido, dá não? Eu escutei... Vai, pô Eu escutei dois e um, mano Entendi, entendi Peixe e X O vulgo dos caras Esse peixe já ouço há muito tempo Então, e esse peixe aí Ele tinha uma tatuagem na barriga de caveira E nas costas de fênix Entendi, entendi Só isso mesmo Mas tá de ruim Depois a gente vê isso aí Comprova de RAM aí, cara É carro top, mano Mas e aí? Dá pra carregar peso nesse carro aí? Dá pra carregar, bicho É gigante, mano É mesmo? Paguei 700 e menos por 600 600, mano, mano Tipo, eu paguei 700, porra Ah, mano Eu não vou pagar não Mas se quiser fazer um rolo aí, mano Qual o rolo? Eu tenho a X6, velho X6 O cara não vai bater na EVO aquele não, né, velho? Tá quase Meu Deus do céu Eu tenho a X6, mano Entendi É a BM É SUV pra água Porra, vai tomar um retão, hein, caralho Coé, coé, coé Hum, hum, hum Qual é, mano? Qual é o quê, tio? Meu Deus, tô louco pra estralar meu dedo já, hein, mano Não tá o dedo aqui, irmão Pode crer de roubar, sou trouxa do caralho Mete o pé, tio E aí, vai querer? Que que é que você tá querendo? Então, mano Se quiser fazer um bimbolado na EVOQ, nós faz EVOQ? Ô, patrão, é esse daí que rouba seu dinheiro todo? É esse daí que rouba seu dinheiro todo? Entendi Que que é? É esse daí que rouba seu dinheiro todo? Rouba? Ai, mano Que que esse trouxa tá falando? Te deixa pra lembrar toda vez que chega aí, mano O cara vai te passar a faca aí, vai Fica esperto aí, ô, mandioqueiro Não, peraí, repete isso aí Dá um papo, irmão Fala de novo Não, peraí, repete o volei Esse cara aqui é o maior agressivo Pô, tô na educação É agressivo? Os caras, porra? Não Que isso, porra Aí é foda, hein, mano Não foda não, porra Caralho, mano Vem na paz aí, entendeu? Vem na paz aí, os caras é agressivos contigo, irmão Ô, o cara ali Qual foi, qual foi, cara? Calma aí Pedi Entendi, entendi Então, eu tô muito agressivo com você, então Não, pô, jamais Tô falando outro cara ali Você está todo na paz aí Todo na tranquilidade Ah, entendi Não já foi te falar pra você meter o pé e você tá aqui ainda? Não, não, pô Tô atrás de comprar uma casa aí, pô Arrumar um trampinho Mas, caralho, a gente deu o papo Mete o pé Falou isso pra você? Ninguém foi pra você O de branquinho lá foi pra mim meter o pé pra cima Não, não meter o pé da favela Então, você é brincalhão, então? Eu já acho Pode crer esse radinho, você tá passando cal pra quem? Não, não tô nada, pô Tá, não, não entra naquela porra ali, vai É pro amigo meu que tá passando na casa Vai, vai, meu louco Agora vai andando nessa moita Vamos conversar lá dentro lá, vamos lá Vai, vai dentro da moita Vai, entra aí Caralho E aí? Tá falando desse cara de camisa azul aqui, coé? Dá o papo, dá o papo Você é da onde, irmão? Sou do lugar nenhum, não Cheguei de viagem ontem, senhor Cheguei de viagem ontem, irmão? Cheguei de viagem ontem, irmão? Fiquei comprar uma casa aqui mesmo Então, só vem aqui pra comprar casa, é isso? Vim, vim comprar uma casa e procurar um trampo aí, entendeu? Porque a cidade aqui não tá dando muita grana Fiquei sabendo lá na praça, olha lá Fiquei de viagem ontem, eu vou procurar um trampo aí Isso aqui, praça é essa, hein, mano? A gente vai lá, nunca ninguém manda ninguém pra cá Aí do nada aparece 300 caras vindo pra cá por causa da praça Que que é que você tá falando aí, irmão? Eu sou transparente Fala pra caralho, pô, passa uma traca Acabei de falar agora, no bagulho Fala o que que é Tem como eu buscar aqui no iate aqui rapidão, mano? Que iate, porra? Eu sei onde é que ele tá, eu sei, eu explico ele, WL Você vai ter que segurar um pouco aí, irmão Eu explico ele, esse B.O. aí Oi, irmão, deixa eu te dar um papo aqui, irmão Dá um papo aqui, olha só Atrás de tu, você tá sentindo não a parada nas suas costas, irmão? Tô, tô sentindo aqui, pô Caralho A gente já tem a cá, a foto sua saindo da Civil, tá ligado? Sim Dando um papo com a Civil, dá um papo rápido O que que você falou com eles lá? Pô, eu não falei nada não, pô Tô falando a verdade aqui pra vocês aí E a foto que tem com você com a mesma roupa, mesmo tudo, irmão? Você é louco, rapaz, tem não, senhor? Tem foto sim, irmão Tem não, pô, tem não Pô, cheguei na cidade de ontem, tô dando a minha palavra aí Tá dando a tua palavra, né, irmão? Então deve ser seu irmão, então, na foto, né? Pô, tô falando Não, não, é um conque conhecido igual eu, mas não é eu não, pô Quase tá, não, não Tô nem a favor, nem a favor Tá me quebrando esse radinho seu que você tá passando toda hora, irmão? Tô não, pô Você tá dentro da favela passando o radinho, mano? Você é o bicho mais burro que existe, não é, velho? Pô, eu vou passar pra vocês aí, ó Tá bugado aí, pô Bugado? Que porra é isso? Colou, não, colou, colou aqui, ó Colou? Tá botando o Super Bond, mano? Aí, ó, vou passar pra vocês aí, pra vocês aí, né? Aí, irmão, você nem sobe com o radinho da favela, mano Deixa de ser burro, porra Isso aí já era, mano, já era Isso aí já era, tipo Mas palhaço, porra Faca nesse aí, vamos lá, vamos pensar Vamos planejar o negócio do banco que tava lá Aí, do nada, BH, entra ali, entra naquela Naquela Hilux branca Aí, eu tava tudo com a roupa lá da loja Aí, mano, aí me quebrou, tio O cara viu BH me deu louco, caralho Mandou o cara entrar no meu carro pra eu levar ele Só que eu tava todo com a roupa de lá, o cabelo Pô, é, mano, o idiota ainda que eu quebrou a porta a porta Meu Deus, mano Puta que pariu, velho Porra Mas o problema não é esse, pô O problema é que ele já sabia antes O que? BH me falou Ele já sabia bem antes Já, bem antes Aí, eu quero que o cara venha aí, entendeu? Alguém falou bem Eu quero perguntar como é que ele já sabia, entendeu? É, ele descobriu tem que ser o Sherlock Holmes do bagulho Ué, não, mas é que tá Eu quero saber como que ele já sabia, entendeu? Então tem que chamar os caras pra gente fazer isso aí Perguntar logo, mano Bom, se fosse pra me caguetar, já tinha que aguentar, né? Não, e ele também não parece ser um cara... Sim, sim, sim É, tem, sempre tem um plano certo, né? Mas vamos ver se vai ser necessário usar Vamos ver se dar conversa vai dar jeito Bora, 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 bora Chegando o carro branco aqui Bora, bora Ó, vamos fazer o trajeto que os caras fez Vem aqui por cima aqui, ó Vem Caralho, eu tava vindo pra cá, mano Viu uma Ferrari, me deu uma porrada na traseira Caralho, mano, eu caí, tio Tá, porra Só que eu tava parado, né? E o carro veio devagar, mas mesmo assim eu caí, mano E eu vou atrás, eles tentaram me assaltar, mano Só que os caras meteram bala É uma Ferrari vermelha, mano Agora, alguém viu pra onde que eles foram, mais ou menos? Ele virou à direita, como que eu ia fazer Tá, tá, tá Vamos dar uma olhada pra cá, pra... Pra... Pra cidade aqui, pra algum lugar Eles tão roubando, tá ligado? Eles tão roubando Calma, a gente vai pegar, cara Calma que a gente vai planejar também o... Eu vou, eu vou lá Pra gente fazer agora, né? A gente vai fazendo esse vídeo, Itaú, calma, filho Só quero pegar esse cara Ferrari vermelha, S1000, o cara todo de branco, hein? Não, é S1000, aí eu e passou, cara Não, não Tinha um S1000 arrombado Tinha outro, tinha outro Gente boa, ali Olha as garagens também Se eu vou viajar, eles vieram pra cá, né? Eles passaram lá pela direita Cadê, cadê, cadê? Vem cá, vem aqui Vem pra cá, pá Mano, eu vou pegar esses arrombados, tio Vou baixar agora eles, mano Tinha que varrer esse lugar aqui O cara, o cara tava parecendo um mafioso, hein, mano O cara da moto, hein? Eu vou ficar perto olhando, vamos ver Caralho, mano Eu vou pegar esse arrombado, tio Vou pegar, mano Mano, e eu tava andando a pistola na rua Esqueci Ó, lá tem três e o gente me lancei, mano Rápido, rápido, rápido Vai pra rua aí logo, mas vocês tão demorando muito Já tamo na rua, já Tamo na rua, já Tá olhando tudo pra ir pra cidade Pra direita lá do hospital Eu tô sentindo ver, cara Tô sentindo ver, cara Não, a gente já tá aqui, já O caveiro vai passar bem pertinho Tá, tá, eu vou passar pela direita aqui Um cara vermelho, um cara vermelho É da BK, é BK Pô, mas não era gol não, mano Era um Ferrari, velho Não, não, não Tô aqui, eu tô aqui Ó, a civil tá atrás, civil tá atrás A civil tá atrás, hein É, mano, precisa de esperar, velho Vamos ter calma, a polícia tá aí na praça Roupa vermelha, né Meu amigo do céu, velho Roupa vermelha é o macarrão, né não, velho Roupa vermelha é o macarrão, pô Quem era que tava com a moto Caralho, cara, nesse tempo dá figo, hein, mano Cara, dele é uma porrada ali, mano A polícia acabou de pegar um cara com a Tiger laranja Meu amigo, que bicho bração da polícia Mano, as Ferrari eram os caras da MC Olha as ideias, velho Era esse cara aqui, certeza Esse tipo de roupinha aqui, velho E aí, mano? Ô, mano Foi mal mesmo, mãe Caralho, mano Você meteu o louco ali, hein, porra Tá ligado o velho lá, né, pô Do MC, o antigo MC aí Então, pô Tava com meus moleques aí fazendo uns corre pra rua Entendi Aí nós vimos a moto ali subindo bola gato E a gente ia soltar, entendeu Era, tô ligado Era eu, porra É, então, mano, pô Peça desculpa aí Aí, Donato Você deu ali uma porrada na minha moto, velho Porra, hein Então, pô É, velho Parceiro do Ferrari Não consigo frear antes Pode crer Eu tava falando pro macarrão, a gente nem solta aqui na frente da mandioca, não, entendeu Entendi, entendi Só porque a gente tinha visto antes Tá suave, mano? Pode crer, pode crer, velho A gente tava atrás A bem que você veio aí, mano Não, então Eu falei assim, mano Eu fiquei, tá ligado, na dúvida Se era daqui ou não Entendi Aí Melhor vim aqui prevenir, tá ligado Entendi, entendi Tá de boa Desculpa aí Tranquilo Tá de boa, tá de boa, mano Tá de boa Beleza, então Foi mal mesmo, hein, mano Tranquilo, tranquilo Olha lá Vai lá, vai lá, vai lá Porra Não sei, filho, irmão Que dá pra passar vocês tudo, tio Caralho Já foi resolvido o negócio da Ferrari, mano Deixa quieto Ó, a parada é a seguinte, ó Eu acho que eu sei um local máximo pra dar uma fuga, tá ligado? Vamos fingir que a gente tá ali no banco Itaú Quer ver? Aí cês vão me seguindo pra dar fuga Chega aí Tá de boa andando aqui Tá tranquilão Bozônio aqui aliado? É Aí finge que a gente tem que meter o pé Chega, chega Vem seguindo Vem pra cá, pá Dá a fuga pra cá Tranquilamente Gente, cara, isso aqui é estratégia de fuga Ó, os caras já tá se batendo Mano, sem bater, porra É, Brian, não vai dar não Caralho, véi Bração da porra Aí vem, vem por aqui, ó Vem por aqui, vem, continua, continua De boa, cara, isso aqui vão bem Isso aqui é É um treinamento, imagina Vai freando Entra aqui, ó Entra aqui, ó Já tá Meu Deus Já tá aqui, ó Agora cês vão seguir, vem Aqui já deu fuga já Só seguir, vem Vem, vem que a parada é melhor Vem, passa a ponte Vem por aqui agora, ó Eu acho que aqui a gente já livra já as paradas, né? Lógico Já, já Por aqui Aí aqui, o que a gente vai fazer? Ó, ó, ó Passa pra cá, mano, ó Aqui cê já vai coisando aqui também, ó, ó E aqui já era, tio E aí, o que que cê acha? Safe ou não tá safe? Safe, mano Vou dar só uma fortalecida no bagulho Olha isso aqui, mano A gente até saiu já Olha aí, onde que já saiu? Ó, excelente Mudei demais Tô falando não mudar nada Não vou mudar nada Só entremedrar Ah, pq É A gente fechar aquele Deixar uma grita lá Tá ligado? O nosso de sempre Nosso cartão postal Deixar uma grita lá naquela porta Daquela descida Só uma gretinha, né? Pode crer Só uma gretinha Só passar por lá Deixar um caminhão parado lá, né? É E qual carro vai deixar lá? Deixar uma vendadona, irmão Quero ver alguém morrer A vendadona lá? Você vai botar a plaquinha e pá? Vou botar uma placa Eu quero ver eles empurrar ela Demorou, então É isso aí mesmo O que a gente vai fazer Safe, safe, mano Já fizemos a estratégia, tá ligado? De fuga Agora, mano Agora vocês vão ver eu acordando Que certamente eu vou morrer nessa ação, velho Mano, é impossível que eu não vou morrer, mano Já tem 70 e pouco vídeo, mano Porra, eu não vou morrer nenhuma vez, velho Caralho, tio Vai ser recorde, mano Lógico, teve uma live aí Mas porra, foi meta, velho Não valeu meta Meta não vale, velho Meta game, tio Só foi abrir uma live eu morri? Vai se ferrar, tio Ah, eu não vi isso, mano Vira membro Vai na aba comunidade Vai rolando, 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 velho E você vai achar lá a live que a gente fez Que é do futebol, mano Vambora, vambora, tio Vamos organizar, vamos organizar isso aí O que foi, moleque? Pela roupa aí, velho Ué, ué, não gostou não da roupa? Ué, 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 ué Pela roupa aí, velho Puta que pariu, porra Vê se você ia ver alguém roubar assim, mano Já viu? Ô, chocolate, pega lá pra casa Isso aqui é estilo, porra Ué, batalha, vai ser uma boneca, batalha Que barroneca é o caralho, tio Os caras nem vão saber, mano Tá, bode O litrão lá da coca, lá, litraço de quarto e doido Cara, isso aqui é grande Você quer que eu faça 60 e 60 e sacar aí? Não, 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 não Ah, tá, ah, tá, tio Tô metendo no louco, caralho É, o visor do patrão aí, ó Isso aí, isso aí Cadê, 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 cavera? As paradas? Vambora, tio, a gente tá prontando aqui, mano A gente vai roubar Cadê quem vai pegar os reféns lá, mano? Já foram, já foram Já levaram os três capus e três algemas, né? Você decidiu os cinco já, patrão? Não, só quero que pegue a primeira Mas a gente faz isso logo Tá, decidiu os cinco não, então Preciso saber quem é os pão Eu ainda não vi as motos que a gente vai utilizar Tem que ter três Tiger Tem uma Tiger aqui Pode ser robôzão, patrão É, três Tiger Pode ser robôzão também, não tem problema não Manda, 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 manda Fala, refém Aí já fica puto, mano Calma Não, mas o patrão Na hora que pediram pra pegar Os caras falaram Não, tamo descendo Tamo descendo e ficou parado aqui, mano Pô, quem é aquele bicho? É foda, é foda, velho Deixa eu ver se tem alguém Ele já deve tá puto lá, mano Ele tá puto Errou um Boa Segura a sua onda aí, Dai Caralho, velho Que demora dá pra eu pegar refém, mano Não Mano, tá vendo que isso aqui vai dar errado ainda, velho? Olha só, mano Mano, refém Mano, eu acho que a gente vai chegar lá Tá estrela, velho Pô, a favela nunca foi assim Mas que eu tô sonhando, velho A favela nunca foi assim Caralho, deve ser, mano Deve ser, velho Ele foi te buscar ou não, Braga? Não sei, mano A favela nunca foi assim Não sei, mano Cara, impossível Vocês não viram ninguém ainda, mano? Já pegou a mão Já pegou a mão Tem um cara aqui fugindo de nós, mano Calma na cara Só coisa que não dá pra acreditar, rapaziada Passa por cima e bota no carro, mano Os alentos tá de carro, de táxi Não para, mano Tá ligado? Aqui, ó Tamo aqui com um aqui, ó Tamo com um aqui, ó Aê, você botou um capuz no cara, né, mano? E aí, WL Eu aqui não Eu tô aqui, não tá aqui no presídio, hein? Tá botando o cara no porta-mala, mano Tira o cara aí, tio Sem falar, sem falar nenhum info aqui perto do cara aqui, irmão É, nome Chama de cara É cara Todo mundo é cara aqui nessa porra, vai, irmão Anda pra frente, vai Tipo outro lado, tá de pô Atrás, olha pra trás Vira, vira, vira Vai, irmão Vai pra direita Vira, sua roubada É o quê? Eu tô cego, porra Porra, vira Você sabe virar o corpo não, caralho É, rapaz O maluco aqui passou no raio do meu fadelo Quem, quem? Eu não tô vendo nada Só anda, só anda, só anda Segundo ele é o BH Para Mete bala É quem? Aí, 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 aí Anda reta, anda reta agora Segundo ele é o BH Onde que ele tá? Tá aqui no bar Anda aí Anda aí Anda aí Vai, bota esse idiota aí no canto aí, vai Fala, fala, fala Tô precisando de comprar uma casa, cara Ah, agora vai ser pior o horário Ah, eu pago lá e depois eu venho cá, tá ligado? Não tem, não sei se tem casa agora, não Volta depois aí, tem que ver a parada Ué, mas tem que ver Tem? Não, essas casas aí que aparecem não dá pra comprar Essas casas aí que aparecem não dá pra comprar, não Tem que ver, tem que ver Por isso que eu tô te falando Se subir cara sem capô aqui, ele vai tomar uma bala, cê sabe Pegar minha moto lá, já é? Ó o cara aqui, botaram ele pra sentar aí, ó Boa, boa Aí sim, porra Botou pra sentar, isso aí Cê tá indo em lixo, seu trouxa do caralho Chegou mais um, chegou mais um Só precisamos de mais um refém, já tem dois aqui Só mais um, só mais um Beleza, beleza Sem bater no refém, porra Cê é burro? Era o único jeito, patrão Não ia dormir aí, tem que ter mentido Meu Deus, mano Ó, pegamos outro aqui Calma aí, porra Porra, cedo do caralho Caralho, pegamos outro aqui, tá ligado? Já pegou, já? Aquele mesmo lugar, tá ligado? Tá escutando, Diogo? Ó, o cara já pegou, vai lá no mesmo lugar Anda pra trás, moleque Anda pra trás, irmão Pra trás, isso Vai ser três a filhos ou quatro a filhos Anda pra... aí, anda, 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 só anda, só anda Anda, vai pra frente Anda arrombado Olha pra trás e anda, porra Cê sabe andar não, seu moleque burro? Tô enxergando nada, cara Mas é de gosso, irmão Mas é andar, porra Não quero saber que cê tá olhando, não Anda aí, vai pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra reto, pra reto Aê, aê, aê Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Vou pegar minha moto ali rapidão Tá do bom, cara Já tem dois reféns já, mano Daqui a pouco a gente vai começar a fazer a parada já Vambora Tá, cês tão tudo aí na direção do hospital Tchau, nessa região aí, né? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tá todo mundo aí, demorou? Agora cês vão fazer o seguinte Passa metendo bala nessa direção dessa rua aí Vai indo pra direção do... Das casona lá pra cima, tá ligado? Vai dando tiro de pistola Quero que cê chama atenção da polícia pra ir pra essa região Pra gente chegar de boa ali no... Entendeu? Beleza Faz o seguinte, dá tiro próximo ali O da IP da Civil Não, aí cê vai quebrar nós, porra Tá metendo louco, hein, caralho Vai lá, eu ia mandar vocês pro hospital pra isso, velho Tô morrindo, relaxa Eu tô aqui Tô paracal do cara, mano Sou só velho, hein, mano Começou Meu Deus, já tão fazendo isso? Já Já A gente vai, calma aí Vai dar alguns segundos aí, vai Tô vendo a sirena aqui, hein Já tá por aí? Tô vendo a sirena em longe Vambora, vambora Vai, vai, vai Vambora, tio Vambora Ó, vai, vai Vai, filhinha aí as motos Pra não bater uma nada Meu Deus, olha esses caras, guys É tipo assim É jogo, né, guys Então, sequestrou Como é que os caras ficam? O cara queria mais debaixo de nós Poxa, é isso O que você tá falando de quê, mano? O que esse carro tá fazendo, mano? Vamos aqui, porra Que do céu, mano Porra, vocês são meio burros, hein, mano Caralho Você é burro É o Itaú aqui, mano É o Itaú aqui Puta que pariu, velho Ah, pode ser, mano Pô, Escobar, certinho, garoto Você é bom mesmo Boa, boa, boa Chegamos, chegamos aqui no local Chegaram? Calma, chegamos aqui Mas agora tem que tirar os caras E os capuz rápido Vai, vai, vai Agiliza, não vou ficar na cabeça Tô quase na mão aqui, tio Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lá pra dentro Tira, tira logo, tira logo Tira todo mundo aí Tira capuz Vai, vai, vai O cara é que é brabo, filho O cara atravessou a roda na frente Tira o capuz já Tira o capuz já Caralho, tem um que voou aí, mano O bicho voou, né? O bicho voou, né? Eu tô ligado Irmão, já fica em pé e anda Vem, 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 vem logo Vem logo Você é palhaço, tá joelhado por quê ainda, porra? Anda Vai, pô Levanta, cara Levanta, animal Vem andando Que porra é essa, velho Nossa, os caras tá tudo Que isso, mano Nossa, jogou a mina no chão Vai, vai, vai Vou logo, caralho Anda aí Você consegue andar, ô, tortão? Ô, tortão Anda, anda Vem, vem, vem Anda pro banco Vem Anda Vem, vem, vem Vem, rápido Vem, rápido Entra aqui logo Vem Vai, vai Vai, vai no fundo Vai, vai Pode ir, pode ir Espera na direita aí Na direitinha Direitinha, irmão Aí, fica parada aí Agora agacha aí no canto Vai lá, no cantinho Aí, fica aí Não mete o louco não, hein Porra Tranquilo Vai, vai Entra, entra, entra Vai entrando Só andar É só andar, pô É uma porta Tá do lado errado Meu Deus do céu Aê Encaixa ali do lado ali Meu Deus, moleque É arrombado Sai daí, mano Ah, eu tô chorado, pô Vou dar um macarrão Vamos guardar o carro dele Meu Deus, mano Vai, aí Agacha no canto aí Deve ficar pra favela Aê Vou só o hack Tô na avisar pra hackear Agora, agora, agora É agora Para lá, Snook Corra, corra, corra Calma, cara Quem vai hackear? Eu O Snook mesmo Tá, tá Eu preciso encerrar esse hack Mano, vou te dar tanta bala, irmão Que esse bagulho aqui Ô Caveira, chega aqui perto Foi impressão no cara não, mano Brincadeira, né Brincadeira Caveira, ele tá te chamando É, o da esquerda Você vai usar o... Ô, mano Você vai botar um cara Que nunca fez uma parada, é isso? Não, ele já fez Ele só tá tentando entender o bagulho Tomara que você consiga hackear isso aí, tio Ele vai conseguir, vai, tio Vai, vai Da esquerda você confirma com espaço O da direita você confirma com enter Se der ruim Todo mundo corre Sobe nas motos E mete o pet Deixa você se referir Cadê, cadê Vai lá, garoto Só hackear, garoto Isso aí Facinho, facinho, mano Caralho, cadê essa porra? Vai, só foca Calma, calma Calma Só não erra, tá ligado? Cadê você, chapôs? Aí, vai devagar Tranquilo Porra, fudeu, velho Fudeu, não Fudeu, não Ele tá falando Fudeu E eu tô aqui já na favela O que, o que, o que? Ele tá falando Fudeu aqui esse moleque Achou um Achou um, diz ele Vai, mano Esse moleque é muito difícil Pô, aí você meteu o louco, mano Ué, mas porra, mano Ele já é aqui hoje É bom ter esse meu pai Ah, mas aí Ah, não, velho Deu ruim? Calma, dá pra pedir novo Vai de novo Então vai de novo Meu pai Ô, não deixa esse moleque não, velho Dá não, velho Então passa pra mim, mano Passa pra mim essa merda Vai rápido, velho Vai, 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 vai Pô, isso aí é foda, mano Rápido, não Nossa senhora Vaza, 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 vaza Apitou? Não, não vai dar não Tem muito tempo Puta que pariu Vai, bora, vambora Deixa essas porra aí Vambora Foda-se, deixa aí Vambora, vambora Rápido, rápido Apitou, isso não? Bora, bora Bora, bora, bora Rápido Não, apitou? Tem um carro passando devagarinho Lá na ponte, hein Então vamos pegar esses refeiens de volta, mano Não, não Deixa essas porra aí agora Vambora Manda a polícia pra casa do caralho E pegar eles aí Porra nenhuma, chefe Mata essas porra A polícia não tem a móvida do refei Mata essas porra Mas que polícia? Nada a ver com polícia não, caralho O cara tá correndo pra cá, pra favela É, tem um moleque burro Que errou a porra do negócio Tá correndo pra favela Tá correndo pra favela Tá correndo pra favela Ah, é foda, mano Se eu correr pra cá A borda aí de atrás lá Aí quebrou pra caralho a parada Eu sou da cidade Eu acabei de chegar Pega, pega, pega Acabou de chegar? Já pega essa porra Leva lá pra cima, vai Pega a leva lá pra cima Vai, leva pra cima Todo mundo tem atenção aí, velho Isso aí é invasão, mano Esse cara não tá à toa aí, não Esse cara tá pegando a missão de todo mundo aí Cadê, cadê, cadê? Cadê? Olha aí, mano Vocês estão na favela Tão igual um trouxa Tô olhando tudo Vamos olhar, vamos olhar Gente, com atenção nas beiradas Tô na lá, tô na lá Só beirada pra 10 mil Porra, ele não tá aqui à toa não Muito estranho Só pra 10 mil Só pra 10 mil Ele veio lá debaixo do parma Ele veio lá debaixo? Ele veio sentindo, tá ligado? A casa aqui Todo mundo troca as roupas, viu? É só botar a jaquetinha aí Que todo mundo conhece Ah, a gente já tá de boa Vai ficar tranquilo isso aí Ele tava todo de laranja Pra máscara laranja, tá ligado? Isso aí, isso aí é vagabundo Sirene Eu tô subindo aqui já Eu tô craque nisso aqui A polícia passou lá embaixo Tem um carro parado lá em baixo Será que é dele? Aonde? Aonde? Que parou? O carro parado lá é dele Na ponte É dele? Movimento é dele Não tô visão de ninguém Aqui perto, aqui A parte de cima Do 10 mil, hein? Movimento é esse, negão Que você tá falando Eu tô aqui, eu tô aqui Perto do barraco de madeira Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos subir aqui Puta merda Falar o que? Ah, você não quer falar não? Mas eu já falei mil vezes Que eu já vim aqui Pedir ajuda Mas eu não sabia Que eu não podia nem postar Aqui, daí Ah, você vem pedir ajuda Aí Só respeita Aí você vem pedir ajuda Mas eu sou que eu morro, velho Foda-se, é o seu, irmão Vou te matar no tiro Não vou te matar no soco Aí você pede ajuda, tá ligado? Vai lá por baixo Mete o louco, é isso? Mete o louco não, senhor Mete o louco não? Olha o jeito que ele fala, irmão O que é ajuda? Você acha que aqui é policial? Ninguém te conhece, irmão O cara já falou mil vezes Vou te matar, vou te matar Eu já tenho certeza que eu vou morrer Ah, já? Você tem certeza? Ah, então Mas então você já tá O que é? Você tem que morrer então? É isso? É isso? Você não vai se defender mesmo? Mas eu já te falei Que eu não sabia Ele não falou pra mim nada, irmão Pra mim você tá fitando a favela, velho Só isso Pra mim eu tava pisando ali Pra pedir ajuda, velho Ajuda do que, irmão? Que ajuda? É, Diogo E aí? Que ajuda? Que ajuda? De dinheiro? Sim Ah, vai tomar no seu buraco, porra Mata essa porra aí logo, vai Não é banco não, essa porra Não é que é doido, cara Tá inventando a cara dura Hã? Desvagaro, você tá tentando Entrar no movimento dos caras E esse primeiro Esse falou Se você for lá fitar A gente garante a vaga sua No bagulho É isso? Nem sei o que é isso, hein Quem não sabe o que é isso, hein? Não sabe o que é isso, hein? Dá a zona aí, patrão Dá a zona aí Vai, bala na cabeça Meu Deus do céu, mano Vai, irmão Anda pro canto lá, vai Vai, vai Que eu quero ver Você acha que ele vai errar? Patrão, patrão Bora Já foi aqui Nada Ficou parado, eu dei Já foi, já foi Pronto Agora a contenção aí Que talvez a polícia Vai passar em frente Pra ver alguma curiosidade Tem um carro cinza Lá embaixo da favela Sim, sim Era do palhaço aqui Que tava aqui Posicionando de volta No bagulho, WL No mesmo local Posição, posição Posição, posição, hein Vambora, vambora Porra, caldo de diodo O cara vai vir aqui na favela Pedir dinheiro Olha as ideias Olha a calda do cara Pô, eu vim aqui na favela Pedir dinheiro Olha as ideias Fardadinho Fardadinho Igualzinho os caras Puta que pariu, velho Pedir dinheiro é foda, velho É, Dedei Acho que eu dou dinheiro Você viu ele na esquininha? Você viu ele na esquininha? Eu gudei, pô Eu dei dinheiro em bala pra ele Tava paradinho, saca? Na esquininha Tá eu e o negão aqui Na parte de cima Meu Deus, mano Que escada idiota, porra O campo eu tenho visão aqui, hein Meu Deus, não cai lá embaixo não, porra Que isso, mano O cara de laranja O que que deu com ele? Foi Você vai confiar? Vai eu e você naquela porra que eu peguei, velho Vai, mas o que a gente vai guardar as paradas Você guarda lá? Meu amigo, isso vai dar ruim, mano Esse vai dar contenção de L, entendeu? Vou pegar um L foda Vai ficar dando contenção De crer, pode crer, patrão Cadê, cadê? Vambora, galera Vamos pegar aquele L foda Que ele já comprou, tá ligado, tio? Eu vou lá no hospital Desce aqui, desce aqui Cabeça de ovo aí, mano Fala, fala, fala Ovo de Páscoa foi ontem, caralho Porra, você quer ovo de Páscoa? Pega aqui, dois aqui, ó Porra Vamos lá aguardar, cheguei Vambora, vambora, vambora Guys, eu vou guardar aqui Vou pegar aquele Lzinho top que a gente tem, mano Ficar vigiando por cima, velho É aqui da Favela, calma aí, velho Que a gente tá assistindo que aqueles caras da praia vai vir aqui Calma Fala, gordinho Caralho, você rodou Eu já rodei já, velho Porra Quero ir ver só você tá no... É doido? Tá saindo um lance aí, hein, velho Já volto aqui, já volto, calma, calma Olha só que interessante Duas mulas andantes Ah, três contigo É, é, já vai mesmo Ah, qual é que é o sistema? Dois trouxas olhando a peça aqui, tá ligado? No meio das pernas Vou sair do post, hein Se liga no que eu vou te dizer Você é meio que parece um E3 Se liga o papo, se manda atenção A Páscoa foi ontem Pega aqui meus dois ovão Ih Seu trouxa Ih Boa, boa, boa Vai, vai Não ganha na rima não, né, tio Não ganha não, né Aí, se liga o parceiro Agora eu vou te dar o papo certo Chegou você mais trouxa Não, não, tá ligado Não, não, não Não, não Não é que não vai brotar Trouxa O que que deu aí, meu parceiro? O que que deu aí, meu? É, os caras tavam dando Eu peguei e já era, tio É nóis Pô, eu tinha que testar um carro Deixa, depois eu testo, mano Ah, esse aqui eu também, viu O cara que me roubou lá O... Eitação Conseguiu confiscar os carros do cara também E passou os carros tudo pra mim Ué? Ué? E agora eu tô com... É, o cara que me roubou Que matamos, tá ligado? Que eu matei lá Que os caras pegou pra mim Aí, tinha uma Evoque, mano Ah, vou ter essa aqui É da Evoque, tio Evoque? Evoque, mano Atira Evoquezona Não vou mandar alguém lá embaixo, não, mano Lá na praia? Onde? Lá na praia, lá na praia, tá ligado? Não, não Tá de boa Não, não, não Calma aí, calma aí É uma parada porra Pra saber se tá o cara armado, né? Não precisa não Deixa quieto, deixa quieto A gente vai fazer isso já Você vai confiar nisso aí? Ué, velho Eu não sei qual é a razão, mano Mano O que foi que o Santos Dumont fez o primeiro prototipo? Deve ser do Santos Dumont isso aqui, velho Caralho, só que eles deram a modernizada um pouquinho, velho Isso aqui não aguenta a pista de dois Meu amigo, velho É dois, tio, vambora Sobe aí Ué, ué, ué Você quer pilotar? Ô, caralho, vai sumar um porra Quer matar, velho Eu não sabia, eu não sei Ah, você sei tirotar Tiro Tira, vai você Tira onde? Foi pra cima, foi bem de cima Aí, aí, sobe, sobe Você tá no rádio não, velho? Quem é de tag aqui? Tem, tem cara lá, calma Passa lá A gente vai passar, subir aqui e vamos tentar ver, calma Tem gente aí, então A gente vai passar de L, calma De avião, top Quem tá passando de moto aqui, de azul, atrás dá pra ver Meu, mano, falei com isso Esse bagulho tem força pra subir, não, irmão? É, calma E depois a parada é descer, mano, que é foda, tá ligado? Descer que é foda, vambora Ô, calma aí, pô Parece rádio, caralho Deixa o cara falar, mano Vocês falam junto, velho Não dá pra falar nesse rádio, não É eu apontando ali, mano, pra aquela direção ali, tá ligado? Demorou, demorou, o céu já perde Vambora, vambora, vambora Falei que isso aqui ia ser usado por alguma coisa, velho Olha na favela, tio A gente vai passar por cima aí, olhando, calma Tô na direção certa, né? Tá, tá aí, mano Tem que tomar cuidado Aí, vai falar que não é top aqui em cima Ah lá, tio Aí, tio, ó Achei que o bagulho desse não andava, tá R$5,90 por hora, irmão Esse bagulho aqui dá foda, velho E eu tô de paraquedas, tem algum problema, filho Esse lá de baixo, eles escutam parecendo um trator voando, velho De tão grande, cabal, velho É muito engraçado Passar agora ali, olha lá Na rua, não vejo nada, hein, mano Ele vai passar por aí O águia tá passando Aí, ó, o águia vai passar, irmão Cadê, cadê que eu quero ver? Tô vendo Aí, ó, o águia é cabuloso Tá porra, velho Aí, ó, o águia passando aí, com o águia, com o águia, com o águia Caralho É isso, porra Caraca, mano, tá caralho Isso é brabo, isso é brabo, caralho Ô, patroa, deixa eu passar a resistência aí, velho Cê já fez merda naquela porra do banco, já vai pra merda do meu olho É, eu fico pra na moral, eu falei que eu adoro ideia, velho É, né Só quando tô vendo nada, velho Tá olhando aqui, não tô vendo nada Tá muito bonito, velho Tá barulhando o caralho É, vamos soltar o águia do caralho Nossa, porra, mano Que isso, velho Ó, o Zuri falando barulhão Que isso, mano Parece um mosquito É um teco-teco, essa porra Pode, pode soltar o rádio nele, mano A gente, ó, já deu a limpa aí, não viu nada Então a gente vai dar uma olhada lá nos caras, entendeu? Pra ver se eles estão se preparando, pra ver se eles estão fazendo alguma coisa Ó, maravilha Ô, meu Deus do céu Esse barulho de coisa aí, os caras vão pensar que estão invadindo eles Caralho, acho que isso aqui tem negócio de altura, né Já vi um carro, uma moto, uma pessoa correndo É muito engraçado isso aqui, mano Só tem um cara sozinho na favela, sozinho Tá, se os caras for pra ir, eles já saíam daqui, tá ligado? É, no início e meio do ataque aí Eles não tão na favela, tá Só vi um cara e uma moto Caralho, não consegui ver porra nenhuma com esse troço Tá, a gente tá voltando aí Tá com problema ainda, na volta da favela? Não, tá feito Tá, agora é o seguinte Se a gente não falar no rádio, é porque deu muito ruim, tá ligado? No pouso aqui, velho Tá onde? Qual a posição? Tá no céu Você pode dar um Calma aí, que subir é fácil, tá ligado? Eu grito, ei, vocês vão saber que deu muito ruim Gente, vai dar ruim isso aqui, eu acho Ai, Deus, abençoa nós Calma, calma Sei que nós é bandido, mas tá ligado? Protege todo mundo aí Deus ama todo mundo e Deus Calma que tá comigo Olha se eles estão desligando a porra do motor, mano E aí, Snide? Desligou o motor? Aí sim Olha pra trás Porra, tá mentirando, caralho Ah, tio Fala no rádio não, fala no rádio não Fala no rádio não, fala no rádio não Não vou falar nada Esse cara vai ficar doido, velho Acha que a gente morreu, velho Aê, cabelo Deu tempo de gritar Aí, só E os cara achar que ele morreu, cabelo Aí, pode sair Eu deixei aqui o Frey, mano Escapou o Frey Vou guardar aqui o ultraledre, galera Vou pegar a Evoke pra testar, mano Cadê a Evoke, mano? Agora eu quero ver que se ela é top, tio Cadê? Nossa, pior, velho Essa aqui tá clonada Olha lá, olha lá, evoke zona, tio Agora sim, tio Peguei uma Evoke, mano Não é um prejuízo tão, tão, não, velho Agora sim, hein, tio Caralho Ganhou dos outros, hein Aí, ó Tá vendo que os caras nem se preocupam com nós, mano? Um lá perguntou o bagulho Mas esqueceu, tá ligado? Tem problema já É, já acabou, tipo É, foda, mano Pô, mas esse carrão aqui é louco, hein, velho Mano, ele é muito massa, esse carro Tá doido? Eu vou deixar esse carro todo escurão, mano Tentar botar uma blindagem, velho Rola mesmo Rola mesmo Eu acho que eu já botei lá na mecânica E já fazer essa porra Foda que eu tenho que ir lá na loja pegar as peças, velho Gente, pensa desse carro, velho Olha lá, olha lá, os caras falando, olha lá Ele, o Caveira, não falou mais nada, mano Ixi, olha lá, olha lá A situação não deu nem tempo de gritar Vamos, não quer ir procurar isso, não, mano Ixi, olha lá, os caras querem procurar, velho Então, ô Caveira Quem quer andar comigo, mano? Vou guardar a caquinha Ô Caveira, mano? Deixa eu ir contigo Eu vou conseguir o outro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, calma, calma, calma Vamos nesse Mitsubishi Azul que tá aí, mano Vou guardar a caquinha, peraí Vai, vai, vai Vai, tá veterinômago, mano Vou deixar ele sair da favela, mano Não, vou deixar, não, vou deixar, não É, nós, é, nós Eu caí, cara, eu caí Eu tô falando Ah, caralho, velho Quase que a gente morreu aqui, mano Na moral, velho E aí, aí, aí Puta que pariu, velho Rapaz, o L deu uma tombada, mano A gente começou a ralar o chão, velho Você que tava pilotando, né? Nossa, velho Pode deixar que chamamos o Samu aqui já, velho A gente sabe bem aqui É tudo que tá bem, velho Caiu ruim aí, né, patrão É foda o L, velho Aí ele bateu o vento na controvérsia, tá ligado? Meu Deus Nossa, ele tombou meio de lado, velho Tá bem que não explodiu, velho Porque eu consegui fazer aquela pilotagem, tá ligado? O patrão, velho Que joga a gasolina fora Aí já não tinha mais nenhum Mas calma aí, mano Calma aí que o Médio já tá, não precisa de vir não, velho Quem que eu tava pilotando, patrão? É você Ai, ai, velho Calma aí Pode deixar que o Médio tá vindo, velho Valeu, velho Mas é nóis, nós Esse cara tá acreditando Caralho, tá ligado? Caralho, tá em greve isso aqui, velho Tá porra, tá de caminhão, velho Deixa eu ver aqui que isso é mecânico Ih, rapaz Ih, rapaz, deu ruim mecânico? Ih, mecânico? Quem que é? Essa posição aí já era mecânico Já toma uma, velho Ô, doutor Se você tiver a coisa ali Você consegue te perguntar Aquele carro ali Consegue tunar ele todo? Mano, se eu não me engano Tem como sim, velho Tem como sim, né, velho Ah, não? Pode crer, pode crer Então eu vou fazer isso aí Vou pegar as peças e já volto aqui Caralho, mano O cara chapou os 30kg aqui, velho Vai ter um médico aí, mano? Bora lá, bora lá, bora lá Vou pegar as paradas Vamos chamar o médico pra ele ali Vamos chamar o médico Ele achou, ele achou o contrário Tem, ele falou que dá pra tunar tudo o carro aí Aê, irmão Trouxe aí o carro aí Que você falou que dá pra mexer em tudo, hein? Vou te passar aqui as peças aqui Você segura? Consegue segurar a peça aí? Boa, boa, boa Esse aí tem mão boa pra pegar nas peças, hein, mano É isso aí, caralho Esse carro aqui tá top, hein, mano Eu vou deixar ele sinistro, mano Não, esse eu não vou pintar de amarelo, não, velho Esse eu não vou pintar de amarelo, não, velho Na real, velho Vou meter um pretão sinistro nesse carro, tio Vocês vão ver, mano Certinho, irmão? As peças? Certinho, certinho Vai lá, vai lá, tio Quero deixar esse carro sinistro, hein, irmão Tá ligado? Já de cara, de cara, de cara já, mano Você já bota tudo que tem que botar E depois você já bota logo o vidrão preto, entendeu? É É, o vidrão preto Esse cara veio pra mim O cara vai Eu quero que o cara olhe pra esse carro e fique com medo, entendeu? Isso aí da minha O cara olhar pra esse... Não, eu tô sentindo medo dele assim, pô Exatamente Então imagina com o vidrão preto, mano Ó, vamos ver agora o vidrão preto Exatamente Aí, caralho Aí você mandou, irmão Doutor, eu não consegui tunar ali, não Aí você meteu o louco Você falou que dava Vem com essa viagem, não Eu falei com ele ainda Não, tô até tremendo as pernas aqui, doutor Não Buzina, bota de caminhão Quando dá a buzina de caminhão, o cara vai tomar um susto, tá ligado? É isso aí, caralho Bota medo, aí, ó Nossa É isso aí Se você conseguir tirar até essa placa aí de trás, fica safe Suspensão, o senhor quer rebaixar Pode rebaixar um pouco aí Vai lá, tem problema não É, o máximo rebaixado, tá de boa Agora ficou top, hein, mano Boa, boa Tô te vendo Polícia tá invadindo, mano? Tá Polícia tá invadindo a favela lá, guys Pode crer que eu tô te levando quanto, irmão? Ah, rapaz Pode ficar tranquilo aí Demorou, demorou Aí sim, ficou top, hein Valeu, valeu Valeu, valeu Deixa eu te perguntar, dá pra dar uma blindada, não? 100%? Mano, aí eu acho que tem que ser com o gerente, mano Acho que eu não tenho pra... Gerente? Ele não tá por aí, não? Gerente? Mano, pior que não, viu Fala bem, é real Acho que ele fica na cidade vizinho Porque ele mal vem aqui, viu Entendi Tem que ter que ver isso aí, mano Gerente não tá aí a osso pra trabalhar, né? O único dia que eu vi ele aqui falar bem a verdade Foi o dia que ele me contratou, mano Entendi, entendi, irmão Valeu aí, hein Valeu, valeu, valeu Tá aqui, para A polícia invadindo a favela Nossa, corre lá, corre lá, corre lá Eita, porra Calma aí, caralho Carro não coisa E aí, o que que deu? O principal, eles estão invadindo lá Mas como é que ele vai fazer, mano? Mas como é que você vai subir lá e coisar, tio? Porra, que que é esse carro, mano? Cara, é o carro que ficou potenteio O carro não freou, tio Nossa, mano Que isso, velho Mas e aí, como é que ele vai fazer pra subir lá? Isso foi polícia pra caralho lá no bagulho Então, mano, não dá pra... Porra, é muito burro, velho Ficar dando atiro à toa na favela, velho Ele já deitou uns três polícia lá, irmão Mas aí que tá... Deitaram uns três lá Mas aí que tá... Os caras, vai, os mochos lá? Já foi, já foi Tá me encontrando ali no trio do trem, mano Nossa, mano É, encontrar comigo com uma AK lá Eu vou defender a favela Eles vão coisar uma AK? Mas vai ter outra pra mim? Ué, você pega essa, irmão Me viram? Aí não, né, cara? Deixa eu numa moto aqui Encontra lá, só É sério É sério Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar... Não, não, vamos junto Vamos junto, calma Então, beleza Então, peraí Vou deixar... Eu vou guardar o carro Vamos, vamos O carro já tá lá? Tá, tá Calma, 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 calma Tem que ver se o carro já tá lá Não tem como, tô certo, cara, calma Calma, calma, calma Cuidado Na tua esquerda aí, moleque Pô, que será que essa máscara já, porra? Deitei um, deitei um Porque se me parar aqui, eu tô de novo Ué, mas com essa máscara Não, na rua É, só pra poder passar aqui Calma, mano Calma, calma, calma Tem que ver os caras do roxo onde que tá, porra Vamos lá, vamos lá Tem polícia aqui, ó Tem polícia no redondo, no redondo Tem um e um com um tiro na cabeça Vai, vai, vai Vai, porra Já era, já era, já era, vai É a pé, é a pé, vai Vim, 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 vim Quebrou, quebrou Mano, não vem por redondo Não vem por baixo Que tem dois polícia Não, cuidado se for vindo A gente tá indo por baixo, calma Tem um por baixo de mim no redondo Nós vamos por baixo, mas nós vamos emboscar Calma aí Calma aí, calma aí Escuta aqui, tem três PM no redondo Três Tá, a gente vai ter que dar um jeito de pegar esses caras Três PM aqui embaixo Rapaziada dos hoje Vai ter que reunir todo mundo aqui no estilo Pra subir com os caras aqui da mandioca Vamos lá, pô Tamo aqui, pô Pera aí, pera aí, não Ele tá chegando, calma, calma Sai da frente aí, sai da frente aí Fica escondido Cuidado que esses caras já podem estar olhando nós aqui Na parte de baixo, hein E aí pra caralho aqui no redondo Vem porra Calma, calma E aí pra porra Paiinho, paiinho, paiinho Vou precisar de covilar na casa besta Caralho, eu tô vendo que eu vou dormir Vou acordar, guys Os caras estão aqui embaixo, tá? A polícia tá vindo de baixo pra cima E não de cima pra baixo Então a gente vai trombar a costa Então vamos aí, vamos subir? Tá aqui, paiinho? Tá aqui, paiinho? Não, tá não, vai, vai Eu tô cobrindo aqui em cima na 10 mil Cobre pra mim, mano Tá aqui não, tá aqui não Ó, vamos subir, vamos subir? Mano, eu tô sozinho na polícia no redondo, mano Ó, dá pra fazer uma tática boa Vem por aqui, ó Vem por aqui, chega aqui, chega aqui, ó Vem por trás comigo Mano, eu preciso de ajuda, eu preciso muito de ajuda Dá pra limpar essa região aqui Que os caras entram por aqui, ó Fica na moita, hein? Tem vários no redondo aqui Tão pegando posição Vira em cima das casas aí Quando vocês forem subir eles, eu vou dar uma vantagem Tão tudo embaixo Tão tudo embaixo, velho Eles tão embaixo, cuidado Calma, calma Polícia, polícia Tá desceu, desceu, desceu Desceu, 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 desceu Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Tá abrindo a viatura, já vai correr Tomou tiro pra caralho, velho Pera aí, vim, espera aí, vim Não vamos atirar não Vamos esperar, vamos esperar Eles tão aqui, eles tão com esse meizinho aqui, velho Passou dois polícia subindo aí, ó Vai passar na casa de madeira É dois da civil Tô tomando tiro lá de baixo Lá de paixão Tem, tem, tem um aqui na rua É, tô na rua O cara não desceu aí não em vocês? Não, não Ele tá aí, velho Deu a volta, patrão Ele desceu ali pra um bagulho E deu a volta Que isso, eu vi os dois, mano Não dou pra tirar Eles tão na rua, eles tão na rua Eu tô... Qual rua? Rua, rodovia? Principal, principal Ó, trocação lá na rua, lá Vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer Rasguei muito, rasguei muito a viatura Com o cara dentro Rasguei muito Tô vendo um aí, ó Ele tá subindo Ele vai... Ô, se liga Não, não Ô, você tá no mesmo lugar? Não, não, não Eu tô no parque O cara aqui no parque Aqui no meio aqui Tô embaixo Eu tô embaixo Eu tô embaixo Eu peguei uma posição Ó, tem um embaixo Volta, caveira Volta, caveira Tem um cara dentro da viatura Paiinho, pai Se liga, rapaziada Pera aí, atenção Eu peguei uma posição aqui Que fica atrás dos caras aqui na rua Não sei se eu posso atirar, tá ligado? Já entrei na favela Você tá entrando por onde? Eu tô aqui perto da casa de madeira Eu tô olhando Na rua principal Tem a viatura Tem dois atrás da viatura lá O expostão Tem dois de madeira Cueca, nós estamos em casa de madeira Cueca Pode vir, pode vir Pô, tô aqui, miradão Não tem ninguém Olha, olha, o cara tá sangrando Vai estar na viatura O cara tá sangrando Eu tô mirado Eu tô mirado no corredor da casa de madeira Eu tô mirado no corredor da casa de madeira Tô aqui no trilho de três Tô aqui no trilho de três Cadê vocês? Cadê vocês? Nós já subimos Nós já subimos Olha, eu tô sozinho aqui embaixo Pega a corredor Pega a corredor Pega a corredor Limpa, limpa, limpa Não vejo polícia Não vejo polícia Cadê? Tô olhando a rua Tô olhando a rua Corredor Corredor Vou precisar de ajuda Tô só de limpa aí pra me subir Calma, calma Limpo o ar Você não tá sozinho? Sobe, sobe Porra, aqueles dois policial Que eu vi, mano Tô só de limpar Como que aqueles caras Não desceram? Você tá no mesmo lugar? Você tá onde? A gente tá dentro da favela já Olhando a parte de baixo Da madeira Casa da madeira Você tá na casa de madeira? É, tá aí embaixo Eu tô na escada dela Eu vou subir na escada dela Pode ir, pode ir Aqui, tô vendo, tô vendo Tô aqui Mano, eu vi dois policial descendo aqui Será que eles conseguiram ir embora, mano? Eles foram pra rua Eles foram pra rua Acho que pegaram a viatura Calma aí, cadê você? Pode subir a escada, não pode? Tô sem arma Onde é que você tá? Tô subindo, tô subindo Ué, ué, ué Como é que sai dessa porra aqui agora, tio? Oxi Sai, caralho Ué, ué Sou um cagão, esse filho da... Sou eu Tô que a gente tava cegando E me meteu o pé, zé Tô quem é da Jamaica, eu sou eu O bagulho é pegar a posição Tá em cima de um... Perto do barco de madeira aí, mano Gandão Mas que lugar é esse que eu tô entrando, mãe? E os policial, conseguiu achar eles? Que caíram? Ótimo Eu ouvi três correndo Eu também vi... Eu batei dois... Dois P2, eles tão lá, supá Vou pegar, vou pegar todos Mano, mas eu dei muitos tiros nas costas dele Não sei como ele não caiu, mano A gente arranjou demais e eles sumiram Evaporaram esses caras, mano Porra, aqueles dois que eu vi descendo, mano Por que que eles não continuaram aqueles arrombados, véi? Entrou na viatura e vazou Desgramado, achei que eles iam descer, véi É o seguinte, policial tomou tiro, né? Policial tomou tiro? Pra caralho Vamos fazer o seguinte Os roxim, pega a K aqui Vamos lá no hospital pegar essas porra tudo Eles vão tá tudo lá, certeza Tem que ir lá de PT É PT, exatamente Eu vou passar com o cara aqui que é maravilhoso Eu vou passar ali na frente Ver se eles tão lá já nas polícia Tem que aproveitar isso, é por isso Eles vão ficar entrando na favela A gente vai pegar eles Deixa eu ver se eles tão aqui na frente Já tá aqui a polícia Tem, tem, tem Três de atura lá dentro, hein Tem três de atura Tem um polícia aqui fora aqui, ó Já a polícia, véi Não polícia nem do hospital não, cruz Não polícia, não polícia Só fita, não tem saída Já entrou na viatura? Eles tá dentro da viatura Tá dentro Deixa os caras polcar primeiro Deixa os caras polcar primeiro Não polca Deixa os caras polcar primeiro Deixa eles polcar primeiro, ó Deixa, ó Não polca Deixa eles polcar primeiro Deixa eles polcar primeiro Deixa polcar primeiro Aí, agora não vai Senão nós se foda Se espoca, se espoca Eu vou passar do lado Se espoca já Poca Poca, poca, poca Vai, poca, poca, poca Já foi o outro Tô tomando, tô tomando Lá do outro lado tem mais Lá do outro lado tem mais Vem todo mundo aqui na esquina Lá embaixo, pirata Ó o Lancer, velho O Lancer tá aqui, pô Mano, não tem como falar Tá no meio do tiro, velho Estacionamento vermelho, velho Olha o Lancer, olha o Lancer Aí, ó, os caras vindo Matei um, matei um, matei um, matei Matei, matei, matei Matei, matei Matei, 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 matei Matei ele, matei Matei a VTR, morreu, morreu Matei, matei, matei Morreu, morreu Só rala, só rala, só rala Agora bora ralar, morreu Só rala Entra, entra, entra no carro rápido Entra no carro rápido, prata Eu vou cair, pega aqui Vem, vem, vem Quem pegou o carro da polícia? Entra logo, vai, falta um Falta um, vai Tô aqui na frente, rapaziada, tô na frente Tá, vocês vão levar você direto pro hospital, né? Vai, vai, hospital Já é um vivo ainda, mano Tá, tá, vou ficar no carro olhando Só furou o pneu lá do lance lá de cima Vou meter o pé com o lance aí, não quero saber da porra do pneu furado Saquei lá, saquei lá Parou não, o lance lá de cima não parou não Eu sou eu, sou eu aqui na UR Não é não, rota, rota É você que tá na cara da polícia? É, não, tô aqui na rua chamando você, mano Então deixa de ser burro, tem uma polícia ali, cara Monta na moto, monta na moto aqui, vem, vem Tem uma rota no hospital, viado O que a gente vai fazer? Fala, fala A URUS tá lotada O que a gente vai fazer? Fala Tem uma rota no hospital, tem uma rota no hospital Vai rapidão, rapidão, rapidão Tira a máscara, rápido, rápido Vai, 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 vai Vai louco, vai louco Viado, você tá no hospital, se a rota pegar, vocês ajudam Tá, tá, não tá mais não, eu acho ela, hein Deixa eu ver, tá ali, tá ali, mas tá sozinho, cara Vai, vai, vai Tem dois, tem dois, tem dois da rota Tem dois da rota Quem é o pé do seu hospital, vem pro hospital, viado Fica, ó, um cara, um cara fica olhando os caras do hospital Se a polícia chegar, aperta, avisa, tá ligado? Tem mais alguém na rua? Fica na frente, me ajuda aí, me ajuda aí Eu tô aqui, eu tô pegando A rota vai pegar mais aqui, fica esperto Ele morreu, velho Tá de boa, tá de boa Eu vou te pegar aí e vou te levar pra favela Cadê o cara que tava me sentindo falando também? Tem como puxar aqui no HP, ô, o patrão? Calma, calma, calma Vou pegar o cara que tá com um monte de coisa ali logo, mano Então, eu tô até aqui na HP Cadê o cara, cadê o cara? Eu tô no carro prata, cadê tu? Já tô favela já, já tô favela já Ô, mano, mano, peraí, peraí, mano, peraí, mano Meu Deus Você tá com moto já? Então tá safe, né? Eu busquei ele, eu busquei Caralho, velho, você me tem um maluco Para pegar esses motos aí também, mano Deixa escapar ninguém, velho Não tem história pra contar, não, mano Não tem que ter história pra contar, não Bora colocar esses motos aí, mano Tá, tá, é o seguinte Eu vou parar aqui no hospital e já entra, hein? Já pegamos todos os motos aqui? Parar aí no hospital e entra Quem tiver que entrar, rápido, rápido Três motos nossos aí, velho É, eu acho que tá aqui Eu vou dar cobertura aqui, mano Que vai ver se faltou alguém dos motos aqui, mano Quem tá no carro preto aqui, quem tá no carro preto Cadê? Quem tá no hospital aí, armado Fica olhando os motos aí, tá ligado? Fica olhando, fica olhando Se der BO, mete bala nos motos Ah, me arrisquei demais agora, mano Eita, que pariu Cara, vocês só estão dando eu falando Aonde que tá, o arrombado não fala, mano Porra, não tinha como falar, viado Tá no meio da trocação, mano Então, velho Pelo menos falou alguma coisinha, velho Quem é esse idiota aí? Olha os menores aí Aqui, ô pirata, pega Cadê? Cadê, Azaká? Ah, eu tô com o Azaká, mano Passa aí pro cara aí, pro cara aí de chapéu Oi? Passa pro cara de chapéu aí, Azaká Aí, entrega pra ele aí, do chapéu Vai pegar lá Tem bala de bloco aí pra arrumar, não? Vê se... Porra, eu saí do rádio Deixa eu ver aqui Tem bala de bloco, não? Pega umas 50 bala de bloco aí Dentro aí do baú aí Pro cara aqui, se tiver Hum, eu Só vê se tem É, então é isso aí, guys Já tô com o vídeo grande aí, né, mano? Eu sou um trouxa Ficar gravando vídeo grande Pra esse bando de arrombados assistir, velho Mas foi maneiro aí Demorou, velho Os caras invadiram nós Mas foi atrás dos caras Eu não consegui ficar lá no tiro de lixo Porque eu tava sem pistola Os caras, porra Comeram as pistolas, mano É foda Você compra umas 10 Some tudo como precisa, mano Mas os caras conseguiram O like São os caras E é isso aí, mano Então valeu, falou Até o próximo vídeo, mano É isso mesmo, velho Eu sou trouxa Vamos